E atenção, termina hoje o prazo para candidatos que se inscreveram no concurso público da Prefeitura de Lorena solicitarem a devolução da taxa de inscrição, já que o processo seletivo foi anulado por suspeitas de irregularidade. Devem ser entregues na Prefeitura o pedido de devolução e um comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Os candidatos também têm a opção de pedir isenção em um próximo concurso. O atendimento segue até às 5 horas da tarde para os interessados. O dinheiro estará disponível a partir da segunda quinzena do mês de março na rede bancária. Com a chegada da Sherry em Jacaria, a expectativa da Prefeitura é gerar 700 empregos. Atualmente, 150 trabalhadores já atuam no canteiro de obras da empresa. A maior parte das vagas agora é para pedreiro, armador e carpinteiro. Os interessados devem ir até o posto de atendimento ao trabalhador com RG, CPF e carteira de trabalho. O pátio de Jacareí fica bem no centro da cidade. A inauguração da montadora de veículos chinesa em Jacareí está prevista para até janeiro de 2014. O investimento total é de 400 milhões de dólares. E o fim de semana foi mais que especial para uma família de caçapava que pôde contar uma história quase que rara. A matriarca da família completou um século de vida. Nos cabelos brancos e em cada ruga, a história de uma vida que completa 100 anos. Em 9 de março de 1913, nascia em Passa 20, Minas Gerais, Josefa Emília da Conceição. Um século depois, a simpática senhora celebra a data ao lado da família numerosa. São 11 filhos, 28 netos, 15 bisnetos e 7 tataranetos. Um momento muito feliz. Nem sei como agradecer. Só agradeço a Deus. Ela está forte e nós também. Está tudo junto com ela. É especial para nós. Porque tem toda a família com saúde reunida. Dona Josefa perdeu a mãe muito cedo e foi criada por um irmão. Casou-se aos 17 anos e aos 25 mudou-se para Caçapava, onde trabalhou em fazendas da região. Foi testemunha do progresso quando cozinhou para os operários que construíram a Via Dutra. Eu era mocinha nova. Quando eu trabalhei para fazer a Dutra, ajudava a cozinhar, ajudava a fazer todas as coisas. Ela também se recorda com muita saudade da atuação do marido no filme Tristeza do Jeca, de Mazaropi. Vai viver bastante ainda, né, Dona Josefa? Mas, de Deus quiser, a gente vive, né? A idade avançada não a impediu de fazer o que gosta. Dona Josefa cuida pessoalmente das galinhas e do cachorro de estimação. Faz panos de prato e vai à igreja religiosamente três vezes por semana. Um exemplo de vitalidade para os mais jovens. O Brasil ainda é um país jovem, mas está envelhecendo. Segundo o último censo realizado pelo IBGE, a população com mais de 60 anos de idade passou de 14 milhões no ano 2000 para 20 milhões e meio em 2010. E assim como Dona Josefa, só no estado de São Paulo, mais de 3.200 pessoas já completaram um século de vida. Em 1960, a expectativa de vida era de 48 anos. Hoje é de 73. A queda da taxa de fecundidade e o avanço da medicina são alguns fatores que explicam esse aumento. Mas as políticas públicas para os idosos não avançaram na mesma velocidade. Por isso, para esta socióloga, a presença da família é fundamental. É importante que a família não deixe de ser um fator importante na vida do idoso. Como dizia de terror iluminista lá do século XVIII, né? Você honra o idoso, mas você não ama. E essa parte do amor é muito importante porque dá qualidade de vida, né? O idoso tem que ser ativo, tem que receber atenção especial, tem que ter acesso às políticas públicas, porém ele tem que ser amado, tem que se sentir membro da sociedade, não como algo que é deixado de lado e apenas cuidado. Este é o segredo de Dona Josefa. Na família Barbosa, o amor a ela é infinito. Se não fosse a educação dela, nós não seríamos nós, como nós somos hoje. Muitos anos de vida! E você já se interessou pela profissão de cuidador de idosos? A Prefeitura de São José dos Campos inicia no próximo dia 15 um curso de orientação sobre esse tipo de profissão. O treinamento é gratuito e será realizado em nove encontros, sempre às sextas-feiras, da 1h30 da tarde, às 5h da tarde. Os interessados podem fazer a inscrição no Conselho Municipal do Idoso, que fica na rua Euclides Miragaia, 508, no centro. O Bande Cidade 1ª edição fica por aqui, mas continua na internet. Sua participação pode ser feita pelo nosso site, Facebook ou Twitter. Muito obrigada pela sua companhia. Assistam agora a mais uma edição do programa Vale Urgente com Tony Blade. Boa tarde! Boa tarde!